Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego e nessa videoaula eu vou explicar um pouco sobre o manejo integrado de pragas em grãos armazenados. A armazenagem de grãos é uma operação rotineira na agricultura, de modo que você consegue segurar o produto e esperar um preço melhor. Ou então, facilitar a colheita, de modo que você não precisa esperar a comercialização para continuar a sua colheita. Bom, de uma forma geral, os insetos que atacam os grãos armazenados, eles têm como características um prejuízo alto quando presentes, desde 10% a 20% do total produzido. Considerando que os produtos possuem uma duração limitada, a gente chama isso de deterioráveis, como os grãos de oleaginosas, cereais e leguminosas. Os insetos pragas de produtos armazenados podem ser classificados como pragas primárias, secundárias, e pragas associadas. Tem como características um elevado potencial biótico, uma alta capacidade reprodutiva e acaba se instalando rapidamente sobre aquela amostra. Uma infestação cruzada, campo e depósito. Então, você pode ter insetos que estão vindo lá do campo e contaminando o armazen. E você pode ter insetos que estão saindo do beneficiamento da semente e indo para o campo. Além do que a gente chama de polifagia, no caso dos grãos, que eles acabam atacando diversos produtos. O primeiro que eu destaco para vocês é a traça. Existem várias espécies de traças. É um inseto polífago. A lagarta acaba abrindo galerias e afetando fisicamente os grãos. A fase larval demora ao redor de 25 dias. Lembre-se que o adulto não causa dano. A citotroga é uma outra espécie de traça. Mesma coisa, ela acaba afetando os grãos fisicamente à medida que ela vai fazendo a galeria. Observe aí essa imagem do meio. Você vai ver a fase larval dela fazendo a galeria. Isso deprecia o produto, reduzindo a sua qualidade e peso. Outro grupo de insetos são os gorgulhos. São coleópteros do grupo curcolionidae. São polífagos, pequenos besorros, então, né? Tanto a fase adulta quanto a fase larval se alimentam dos grãos, causando esse dano. Os gorgulhos são destacados aí como as principais pragas de grãos armazenados no Brasil. Especialmente por essa capacidade de atacar diferentes produtos em grãos. Existem também os carunchos. Também, novamente, destaca a sua característica de polifagia. São besorros pequenos. Os adultos e as larvas danificam os grãos. Podem afetar as propriedades culinárias do feijão. Além de depreciar o aspecto visual do grão. Quando as sementes vão afetar a viabilidade do embrião. É considerada uma praga de clima tropical. E a segunda, né? O ancatocelides, como uma praga de clima temperado. De uma forma geral, você pode utilizar a fumigação ou expurgo, a pulverização, o polvilhamento com inseticidas. Deve-se destacar que a higienização do armazém é uma das principais medidas de controle. Ali, você deve impedir o ingresso de pássaros e roedores. Limpar bem os resíduos. Realizar a aplicação do inseticida. E após você colocar os grãos naquela área. Aí sim, você deve colocar as pastilhas fumigantes, por exemplo, para o controle desses grãos. Você poderia talvez ficar preocupado quanto à questão de resíduo áudio. A presença desse resíduo inseticida sobre aqueles grãos que, porventura, possa ser utilizado na alimentação humana ou animal. Mas isso é conhecido. Esse residual é muito baixo em função da sua volatilidade desse produto. Então, acaba que não ficam resquícios respeitados o período de carência no produto final. Você deve fazer a inspeção periódica no armazém a cada 15 dias. Lembre-se que uma das características desses insetos, dessas pragas de grãos armazenados, é a sua capacidade de colonizar o produto. Dessa forma, eu destaquei para vocês algumas das principais pragas de grãos armazenados. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, basta entrar em contato. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar os conteúdos. Um forte abraço e vamos em frente!